Qual o seu nome, local de nascimento, data de nascimento? O meu nome é Pedro Ferreira, nasci na cidade de Barcelos e em 13 de 8 de 1980. Em que manifestação cultural está envolvido? Na Real Irmandade do Sr. Bom Jesus da Cruz. Descreva a manifestação cultural. A Real Irmandade foi fundada em 1609, tem a obrigação e o intuito de zelar pelo património e pelo culto e devoção ao Sr. da Cruz e gerir o património que compõe o espólio da Irmandade. O que é produzido por si e como você produz? Em Barcelos, no aglomerado das várias freguesias, o Templo do Sr. da Cruz tem um papel fundamental, até porque é das instituições mais antigas de Barcelos e como tal acaba por ser um ponto de referência para toda a comunidade, quer do ponto de vista cultural, do ponto de vista etnográfico, do ponto de vista de figurado, até porque dali emana a festividade da Festa das Cruzes que é celebrada todos os anos em 3 de maio. Além desta produção, de que outras formas você participa deste evento? A Festa das Cruzes tem várias vertentes, tem a vertente cultural, a parte lúdica, mas naturalmente que a parte que a nós nos importa mais é a parte culto, a parte da devoção e manter as tradições que são seculares, designadamente, os tapetes de pétalas de flores, o próprio adornar do Templo, os eventos que vão decorrendo no interior do Templo e a própria procissão das Cruzes em Barcelos. Como começou a participar neste evento? Isso foi no ano 2010. No ano 2010 eu fui convidado para fazer parte da Irmandade, na altura sob a presidência, a provedoria do Dr. Adel Miranda e mantive-me até de 2017 como secretário e em 2017 fui eleito nas eleições como provedor da Irmandade. E desde então mantenho o cargo, tendo sido renovado agora no ano 2021, para mais quatro anos. Qual a importância desta manifestação na sua vida? Bastante. Mais daquela que eu esperava e daquela que eu imaginava no início. O Templo necessita sempre de alguma coisa, todos os dias, ou seja, nós somos um grupo de 15 pessoas e essas 15 quase todos os dias têm intervenção e têm atividades. Portanto, nós todos temos que dar bastante ao trabalho que fazemos. Do ponto de vista da organização, do ponto de vista de protocolos com outras entidades, do ponto de vista da representatividade, a Irmandade acaba por estar presente basicamente em tudo. Tal como eu referi, pelo facto de já ter mais de quatro séculos de história, pelo facto também de ser uma representação da própria comunidade. Há pessoas de todas as freguesias ou de várias freguesias na mesa administrativa e temos irmãos, mais de 500 irmãos que estão espalhados por todo o mundo, desde o Brasil aos Estados Unidos, na Ásia, na Europa e naturalmente muitos aqui de Barcelos, da zona de Barcelos e pessoas que saíram de Barcelos e hoje vivem em outras cidades. Portanto, acaba por ter um papel muito importante e acaba por englobar em si própria muitas atividades. Qual a importância dela para a sua localidade? Eu acho que neste cada vez mais tem importância. Vivemos hoje num espaço cultural bastante diversificado e aquilo que se pretende é que cada vez seja mais diversificado para que todas as pessoas possam identificar e possam revir-se. Portanto, a Irmandade acaba por tentar trazer para Barcelos, em parceria com o município ou em parceria com outros grupos que já existam aqui em Barcelos, até mesmo por causa da paróquia de Santa Maria Maior, acaba por em si aceitar vários convites, quer sejam de grupos de música que venham a Barcelos, quer sejam peças de teatro, que se não podem ser feitas porque não são do ponto de vista religioso, se não são aptas para ser feitas dentro do templo, nós temos a nossa sede e já não é a primeira vez que são feitos lá esses eventos, tertúlias, momentos de diferentes formas para que todas as pessoas se possam incluir e englobar. Fruto disso, também volto a dizer, passa muito pela Festa das Cruzes. A Festa das Cruzes, como é o ponto alto do Conselho de Barcelos a nível de festividades e é uma das primeiras rumarias do Minho, tem além da parte que é o município que participa e que acolhe os concertos de música, mas tem outras vertentes, como os rumeiros que vêm ao Senhor da Cruz, que são várias entidades, várias pessoas que querem vir e prestar a sua homenagem a Deus, na personalização do Senhor da Cruz, o Senhor do Calvário, e querem fazê-lo de uma forma particular. A questão é mesmo dos tapetes, a forma como são feitos, a forma como são escolhidas as pétalas uma a uma e o tempo que é necessário para que os tapetes fiquem em exibição, que cada vez é superior, no caso deste ano foram cerca de 12 dias em exibição, pensar que uma pétala consegue ficar 12 dias é impossível, as pessoas têm que conseguir perceber que todos os dias as pétalas são removidas com pinças e são colocadas novas pétalas, é um trabalho diário e bastante exaustivo. Acabámos por ter um relevo muito grande nas festividades da cidade toda. Como o atual isolamento afeta o ofício e a festa? Isso aconteceu já o ano passado, o ano que nós sentimos mais foi o ano passado. O ano passado a igreja fechou mesmo, no primeiro confinamento sentimos necessidade, juntamente com a paróquia de Barcelos, de encerrar a igreja e com isso também tivemos necessidade de suspender as fechas das cruzes. Só houve o ano passado uma cerimónia religiosa que foi transmitida via Facebook pelo município e não houve mais nada, ou seja, as pessoas ficaram um pouco despidas daquilo que estavam ansiosas por receber. Este ano nós tivemos um projeto já diferente, um projeto mais alargado, mas que nos exigiu muito mais. Este ano nós tivemos, até mesmo os tapetes das pétalas, eram feitos dois tapetes dentro do templo e este ano nós tivemos necessidade, por uma questão de logística e criar corredores de passagem entre as pessoas para que não se cruzassem, fizemos um só tapete com o dobro do tamanho. Isso foi uma dinâmica completamente diferente, desde conseguir criar o tapete, a forma de fazer, tudo mudou. E depois que este ano, como não houve concertos musicais normais, no sentido de bandas e arraiais, então tudo basicamente partiu da irmandade para conseguir fazer projetos em parceria naturalmente com o município de Barcelos e com a paróquia de Santa Maria Maior, mas conseguimos fazer uma eucaristia campal, uma missa campal, no dia 3 de maio, em que conseguimos criar um cordão, juntamente com a DGS, com o delegado de saúde de Barcelos, conseguimos criar um cordão sanitário, digamos assim, em que quem entrava tinha que se desinfetar, tinha que estar com máscara, tinha que estar com afastamento social e foram controladas com o nome e o número de telefone de cada uma das pessoas para que, se houvesse algum surto, poder-se agir em conformidade. Isto acabou por trazer muito mais trabalho, mas também foi o necessário para que fosse possível voltarmos a uma pequena normalidade. Tivemos uma participação de cerca de mil, mil e tal pessoas, todas elas no terreno, no espaço, em frente ao templo e com a participação da Polícia de Segurança Pública, bem como dos escuteiros, conseguiu-se fazer exatamente isto e que se saiba não houve nenhum surto que tenha partido desta atividade. Conseguimos também seguir, fazer um concerto de música, ou seja, o acordado era o mesmo espaço em que ia ser feita a cerimónia. Tinha que ser o mesmo espaço para fazer o concerto, para não haver circulação de pessoas e houve um concerto do cariz religioso e no mesmo sítio. Portanto, começaram as cerimónias por volta das quatro e meia da tarde e terminaram por volta das sete e meia da tarde, o que foi um sucesso porque conseguiu-se perceber até mesmo do ponto de vista financeiro, conseguiu-se perceber que os milhares que eram gastos na Fecha das Cruzes e que são gastos anualmente, que acho que o município tem um orçamento de 400 mil euros. Nós, com 10 mil euros, conseguimos fazer isto tudo e já deu um pouquinho daquilo que nós queremos promover às pessoas. A nível da entrada do tempo para ver os tapetes, não foram tantas pessoas, nós costumámos ter cerca de 80 a 120 mil pessoas a visitar o tempo todos os anos e este ano nós acreditámos, pela contagem que conseguimos fazer, não passaram das 45 mil pessoas. Por isso é que também tivemos que prolongar o período em que os tapetes estiveram abertos, ou seja, durante o dia, menos horas, mas muitos mais dias para que as pessoas pudessem visitar o tempo com mais segurança. Todas as pessoas mediam a temperatura à entrada, todas as pessoas desinfectavam as mãos, todos tinham máscaras e não podiam estar dentro do tempo mais do que duas pessoas. Portanto, acabamos por ter PSPs a posicionar-se à pública, a fazer o controle à entrada, o que para nós nos deixou bastante seguros e para todas as pessoas acho que ficaram muito contentes. Esse isolamento fez rever o papel da sua festa para a sua sociedade? Eu acho que o paradigma que existia vai ter que ser repensado nos próximos anos, sim. As atividades que eram feitas, eu acho que eram muito boas, o que acontecia, quer fosse a Guerra das Flores, a Batalha das Flores, até mesmo os próprios concertos, mas se calhar o pensar-se os concertos em diferentes espaços, não tudo englobado num só espaço, se calhar vai ser algo a pensar no futuro. A questão também dos dias em que o templo estará aberto exatamente para as pessoas poderem ver e venerar o templo e verificar os tapetes e visualizá-los, acho que vai ter que ser repensado também. Do ponto de vista da participação das pessoas, acredito que isto vai trazer diferenças no futuro. Naturalmente, isto marcou-nos a todos e todos nós vamos ter necessidade de pensar e até pensar aquilo que deixamos para os nossos filhos. Do ponto de vista da festa, do ponto de vista daquilo que nós queremos, da comemoração ou da celebração das cruzes que apareceram em 1503, isso acredito que não, ou seja, não haverá diferenças nisso, até porque estamos a falar do ponto de vista de devoção e de culto. Nessa parte eu não acho que haja intervenção. Agora, a forma de festejar, sim, acredito que haja alterações no futuro que ainda vão ter que ser muito bem pensadas. Tem algo que não perguntámos e que gostaria de deixar neste relato? Sim, gostava. Gostava que as pessoas tivessem conhecimento da nossa vasta cultura, que era aqui do Conselho. Nós temos uma cultura muito grande. Não só, normalmente as pessoas quando se fala de cultura pensam da escrita e pensam da música, mas a cultura é muito mais do que isso. Neste momento eu acho que Barcelos está num ponto de viragem que pode cativar cada vez mais pessoas e pessoas com gostos diferentes, com saberes diferentes também. E eu acho que todos nós aqui em Barcelos conseguiremos acertar a melhor fórmula para acolher essas pessoas. Nós temos aqui em Barcelos diferentes espaços que podem ser utilizados para várias atividades. Nós desde espaços públicos, naturalmente, rua, como temos o Museu da Louria, como temos o Teatro Gil Vicente, como temos o Templo do Senhor da Cruz, que são pontos, as muralhas do castelo, a Igreja Matriz, a Igreja do Terço. Nós temos um vasto roteiro cultural, religioso também, mas não só, que pode ser uma mais-valia para o futuro e para todos aqueles que nos visitam. Os próprios caminheiros de Santiago, se há coisa que frisam sempre, é que são muito bem acolhidos em Barcelos, têm bastante gosto em passar em Barcelos e eu penso que isso também terá que ser bem trabalhado para acolher essas pessoas e para cada vez cativar mais as pessoas por aqui passam, porque Barcelos tem, do ponto de vista figurado, do ponto de vista de artesanato, a questão do galo, que ainda agora recebeu o registro de marca. Ou seja, são tudo situações que podem ser trabalhadas para que Barcelos seja cada vez mais um espaço, no ponto de vista nacional, para ter a sua marca e o seu futuro.